Olá a todos, chamo Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash e hoje vou-vos ensinar como calcular empréstimos utilizando os dois métodos mais famosos, pelo menos em Portugal e Brasil, que é o sistema de amortizações constantes e o sistema de prestações fixas, também chamado de Price. O sistema de amortizações constantes, que é o SAC, normalmente é o mais conhecido e é aquele em que nós dividimos o valor total da dívida pelo número de meses e vamos amortizar esse valor fixo todos os meses e depois o resto varia, não é? E o outro é o Price, também conhecido por método francês, porque foi criado por um francês chamado Price, não é? Daí os nomes. E este aqui sistema é diferente, é um sistema em que temos uma prestação fixa do início ao fim e eu vou-vos ensinar como calcular estes dois métodos, não só como os calcular, como também como os colocar a funcionar em Excel, com fórmulas e tudo, para que vocês consigam colocá-los os dois no Excel, com todas as formas que possam precisar, etc. Se vocês não sabem o que são estes dois sistemas e quais são as diferenças e qual é o melhor, vejam o outro vídeo que eu colocarei aqui o link em cima, onde vocês poderão ver quais são as vantagens de um sistema e do outro, para que é que são usados, como é que devem usar, como é que os faz perder mais dinheiro ou não, e ainda terei outro vídeo a explicar porque é que compensa comprar casa em vez de estar a arrendar, etc, etc. Pronto. Mas neste caso vou só explicar como calcular estes sistemas, ok? Então vamos lá a isso. Agora vou explicar como é que se calcula isto. Em primeiro lugar eu defini aqui o empréstimo, 100 mil euros, aqui defini a taxa de juros anual. Se a taxa de juros é 5%, então neste caso isto corresponde a 5%, não é? A dividir por 100, até porque por cento significa a dividir sobre 100. Pronto. E dá isto, não é? Pronto. Que é 0,05. Agora, vocês têm aqui a taxa de juros mensais. A taxa de juros mensais, isto é igual nas duas folhas, a taxa de juros mensais é calculada como? Ok. Isto é muito fácil de explicar. Imaginem, vocês querem calcular quanto é que seria, imaginem, 1% ao mês, quanto é que isto dava ao ano. Então é assim. Vocês iriam fazer 1,01 elevado a 12. E vocês iriam ver que dava 1,12, 68, etc. ao ano. 1% ao mês dava 1,68 ao ano. Se vocês querem achar o juro composto mensal através do ano, é só fazer o contrário. Em vez de fazer elevado a 12, é fazer elevado a 1 sobre 12, que eu vou explicar no meu curso de cálculo financeiro, para vocês viram a espreitar. Será igual 1,12, 68, 25, 68, 25, 0,3, 0,1, não é? E levado a 1, a dividir por 12. E vai-vos dar 1,01. Estão a perceber? Por isso, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui foi pura e simplesmente achar, foi pôr 1 mais a taxa de juros anual, ou seja, fica 1,05, não é? Que se eu multiplicar a voura por 1,05, tenho 100% mais o 5 do anual. Pronto. Isto é a taxa de juros anual. Depois, ir levado a 1 sobre 12 e tenho a taxa de juros mensal, que me iria dar 1, não sei o quê, e aí reduz-o menos 1 e fico com só a taxa de juros mensal. Pronto. Aqui o número de meses são 600, porque são 50 anos, que é 50 vezes 12 a 600. E aqui é, vai-me buscar a amortização mensal diretamente aqui. Pronto. Vai-me buscar a amortização mensal. Aqui, quanto é que eu paguei ao fim de 50 anos? 222 mil. Estão a ver que eu vai-me buscar o vôr aqui em baixo. 222 mil. E já vos expliquei como é que se calcula. Aqui, 267 mil, eu vou-me buscar o vôr lá abaixo. O total do empréstimo já vos expliquei como é que calculo, etc. Mas aqui, a prestação mensal já não é... Pronto. Aqui, enquanto aqui eu pus a amortização mensal, que é fixa, que é o vôr fixo que está aqui, a laranja, eu aqui pus esta cela como sendo a prestação fixa mensal, ou parcela. E aqui o vôr fixo que é este. E eu pus isto assim. Vamos fazer agora uma coisa. Vocês têm aqui 446. E eu fui buscar estas fórmulas ao Wikipedia. Porque no Wikipedia, se vocês procurarem por tabela price, ou sistema francês, ou sistema de empréstimos, etc. Pronto. Mas se vocês procurarem por tabela price no Wikipedia, vejam lá. Tem muitas fórmulas. Pronto. Eu peguei nesta para que seja mais fácil de ver aqui. A fórmula aqui é o valor presente. Pronto. O valor presente é os 100 mil iniciais que é o valor da casa. O valor presente. Por isso eu pus este igual. Já pus o arredondamento. Já vou explicar. O arredo é o arredondamento. Já vos irei explicar porquê. Aliás, eu explico agora. Se eu não fizer um arredondamento, imaginem, se eu não fizer um arredondamento, eu iria, eu vou aumentar aqui o número das casas. Eu uso o arredondamento por uma razão. Vocês estão a ver aqui duas casas decimais, que é 33 e, pois é, zeros. E se eu tirar o arredondamento, querem ver, se eu tirar o arredondamento, vírgula 2, eu vou passar a ter uma coisa. Vou passar a ter isto, que é 46,344. E aqui já ia dar uma coisa, uma coisa um bocadinho estragada. Já ia dar uma, um valor que, pronto, por acaso aqui está um bocado arredondado, mas isto vai complicar-vos os cálculos. Porque se vocês vão pagar os 44 cêntimos a mais, etc, todos os meses, vocês iriam acabar por pagar mais x, zeros, etc, pronto. Para evitar isto, eu usei a função arredondamento, ok? Eu usei a função arredondamento. A função arredondamento faz com que seja arredondado mesmo nas casas decimais. E isto não chega, ok? Como eu expliquei, isto não chega. Porque sem função arredondamento, isto pode ter na mesma casas decimais de zeros. O importante é serem mesmo cortadas. Não é fazer isto, é cortar mesmo com o arredondamento. Corta com o arredondamento, metem para duas casas decimais. Dentro do arredondamento, eu tenho aqui o valor B1, que é este preço, que é o valor presente, que é o valor da casa, e vai buscar a célula B1, que é o que vocês têm aqui. Vai buscar o valor B1, que é o valor da casa inicial, que é o 100 mil, que está na célula B1, ok? A multiplicar, que é a multiplicar. Depois tem I a dividir por uma coisa qualquer, ou seja, o I vou buscar ao B3, que é a taxa de juros mensal, o I, taxa de juros mensal, e o I é dividir por uma coisa, que o I é dividir por isto tudo, que está dentro de parênteses, estão a ver? E aqui é a coisa de baixo, que é 1 menos, está aqui 1 menos, e depois temos aqui em parênteses o 1 mais B3, que é 1 mais a taxa de juros, vem 1 mais a taxa de juros, que é o B3, e este 1 mais a taxa de juros, que é o B3, eu equipo os parênteses, não era preciso, mas é vocês não se complicarem, elevado a menos D2, e o D2 está aqui, que é o período dos meses, estão a ver? Menos N, que é o período, o número de meses, o número de período, em caso, é meses, e a célula, se vocês virem, está 446, etc. É assim que se calcula, ok? Qualquer dúvida, comentem, mas isto está no Wikipedia, vejam o vídeo outra vez, vão ver que percebem isto. Pronto, isto é assim que se calcula, aqui, agora, como é que se calcula o sistema price e o sistema de amortização constantes? Vamos já ver. O sistema de amortização constantes é fácil. Como a amortização mensal? Ah, a amortização mensal é muito fácil de definir. Eu arredondo para as duas cartas decimais, como fiz no outro, e só tive a fazer, pura e simplesmente, o valor B1, que são 100 mil euros, que é o valor inicial da casa, a dividir por D2, que é o que tem aqui em baixo, que é o número de meses, que é 600 meses, ou seja, o valor da casa a dividir por 600 meses, que é os 100 mil, a dividir por 600, que é 166 e 67, pronto. E por isso vocês vão pôr aqui este valor fixo. Este valor é fixo e tem uma coisa no fim que eu irei explicar. Por isso, cada mês que passa, o que acontece é isto? A cada mês que passa, o saldo devedor, que no início era 100 mil euros, não é? Ao fim do primeiro mês, o saldo devedor vai passar a ser igual ao saldo devedor que era, que era 100 mil, menos o D6, que é a amortização. Ou seja, todos os meses descontamos esta amortização e passamos a ter isto. No mês seguinte descontamos mais uma amortização mensal, passamos a ter isto e por aí a fora, ok? Por isso, vocês ao fim de 12 meses descontam 12 vezes, 76, ficam com 197, 999 e 96 cêntimos. Pronto. É assim que funciona. Todos os meses descontam isto ao saldo devedor. Mas, agora, vocês todos os meses, a todos os meses, vêm sem juros. Por isso, temos aqui arredondados os juros, é muito fácil. É só fazer o F5, que se vocês forem ver aqui, o F5 é o que estávamos a ver no mês anterior, ok? O F5 é multiplicado por B3, B3, que é os juros mensais. Ou seja, se nós multiplicarmos o saldo que estávamos a ver anteriormente por 0,004, que é o juro de defesa mensalmente, e tentar um B3 com cifrões que é para estar igual em todas as formas, ou seja, B3, 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 nós vamos a cada mês que passa achar quanto é que é o juro mensal de 100 mil, ou do mês anterior, não é? E vamos ver que o mês anterior vezes o juro mensal daquilo vai sendo cada vez menos, ou seja, o juro vai baixando cada vez menos, estão a perceber? Por isso, isto é apenas o mês anterior vezes os juros. E agora, temos aqui a prestação que nós pagamos todos os meses. Quanto é que nós pagamos todos os meses? A soma da amortização mais os juros, ok? Pronto. A amortização que é sempre fixa, que é 166, mais os juros que, pronto, imaginem que a taxa era sempre fixa a 5% ao ano, nós iremos pagar da amortização 166 o tempo todo, e íamos pagar de juros cada vez menos que ia baixando com o tempo. E se os juros forem variáveis e baixarem com o tempo, epá, ainda pagaríamos menos, porque por exemplo, nós iremos estar com... Depende da forma como o embreche melhor calculado, pronto. Agora, já perceberam como é que isto se calcula? Há uma coisa aqui no fim que vocês devem saber. No último mês, como é óbvio, aqui eu também tenho de explicar uma coisa. Claro, aqui como a prestação é... A amortização normalmente é sempre fixa, e nós descontamos o mês anterior a prestação, vocês vão ver que aqui é 166 e 166 de prestação, só que no mês anterior só tínhamos 164, ou seja, nós iremos pagar 2 euros a mais. Por esta razão, a última prestação, neste caso, vamos evitar a laranja, a tentar sempre enchimento, porque a última prestação já não é definida por um preço fixo. Na última prestação vamos fazer igual ao último mês, ok? Pronto. Na última prestação já não é a prestação fixa, na última prestação, peço desculpa, na última prestação, ou seja, já não iam fazer o amortização de fixa, porque já só deviam 164 e não 166, por isso só iam amortizar 164 euros. Pronto. Só que estes 164 euros mais os juros de 164 que estavam a ver, que é os 177 cêntimos, vai-nos fazer pagar uma última prestação de 165, que é os 164 mais os juros, e o saldo devedor tem de dar zero. No sistema de amortizações variáveis, que é o sistema de prestação ou parcela fixa, neste caso é diferente, calcula-se de maneira diferente. Neste caso, vocês podem ver aqui que os juros é fácil, o saldo devedor vai baixando com o tempo, que a gente vai explicar como. Em primeiro lugar vou explicar-vos como é que é feita a prestação. A prestação é fixa, certo? É sempre fixa. Pronto. Se a prestação é sempre fixa, nós agora, se a prestação é sempre fixa, nós temos de fazer uma coisa. Como a prestação é fixa, em primeiro lugar vamos calcular os juros. Os juros é que responde ao que nós devemos, no mês anterior, a multiplicar pelo B3, que é a taxa de juros mensal, não é? E vai-nos dar a taxa de juros, quanto é que é o juros por mês, calculado pela taxa de juros mensal. Pronto. Isto é a taxa de juros mensal calculada, certo? Pronto. Como nós pagamos uma prestação fixa, então é assim. Nós pagamos sempre os 446 aqui, mas descontamos aos 446 os 407 de juros e amortizamos então 38. Pronto. Com o passar do tempo, não é? Os juros vão reduzindo, porque o saldo do devedor vai reduzindo muito lentamente, quer dizer que aqui dos 446 já são só 389 de juros, porque estamos a ver menos, e ainda estamos a amortizar já 57. Passado dos 20 anos, quase 30 anos, nós ainda vamos estar a... nós ainda iríamos estar a dever, por exemplo, 68 mil, não é? Mas já iremos pagar menos juros, porque ainda eram só os 68 mil, 278 juros, por isso, 400 menos os 288 já amortizava-se 677. Ou seja, quanto mais tempo passa e menos devemos e menos juros devemos, mais dinheiro sobra da prestação para amortizar o capital. Por isso é que este começa a amortizar pouco e pagar muitos juros e no fim já paga menos juros e amortiza mais. Pronto. Agora, vocês chegam ao fim e acontece aquela história. Nós vamos pagar a prestação de 446, não é? E o que acontece? Nós não podemos ficar no fim dos 600 meses, não é? Enquanto aqui vocês têm ao fim dos 600 meses que ficam a dever 0, aqui estão a dever 11. Não pode dar, não é? Está errado. Por isso eu compus isto de 100 laranja, por uma razão simples. Porque neste caso específico, o que eu vou ter de fazer é uma coisa. Porque isto é soma da... Pronto. Ok. Assim está correto. Neste caso específico, a amortização é aqui. Pronto. Neste caso específico, a prestação já não vai ser fixa, já não vai ser igual ao costume. Vai ser igual a 455, não é? Mais os juros. Ok? Mais os juros. Pronto. Ou seja, na dupla prestação temos de pagar não 446, mas 457. Que é os juros do que eu estava a dever do que faltava, mais o que faltava. Pronto. E fica aqui com o saldo a 0. Estão a perceber? Não podemos ficar aqui a dever nada. É assim que funciona neste caso. E neste caso a amortização é até ao fim calculada com base na prestação que eu tenho, que é esta, menos os juros que temos a amortização. Ok? Que neste caso vai ser igual ao... Pronto. Agora vamos ter aqui 0. Está tudo feito. Pronto. 267. Pronto. Eu não vou desterir mais. Ok? E é assim que se calcula a tabela Price ou o sistema francês de empréstimos e o sistema de amortizações constantes. Que é o método hambúrguês. É assim que eles se calculam. É assim que vocês os fazem no Excel. Depois aqui eu tenho simples somas. E pronto. E é assim que vocês podem fazer no Excel. Vocês no Excel podem fazer uma coisa igual a esta. E conseguem calcular todo o tipo de empréstimos, com o sistema de amortizações constantes, com o sistema Price e tem isto tudo a funcionar. Que é uma maravilha. Ok? Espero que tenham compreendido isto. Se compreenderam, melhor ainda. Se não compreenderam, façam questões, comentem. Se gostaram, comentem também. Agora, se gostaram disto, façam like e partilhem. E subscrevam-me ao canal para estar atentos a futuros vídeos. E até ao próximo vídeo. Adeus.